Olá, hoje para mais um vídeo na série aqui do navegador Brave eu mostro como você pode excluir páginas específicas ou mesmo todas as páginas que você visitou no navegador Brave. Para isso, você vai abrir o navegador e ir até o menu à direita nos três tracinhos e ir até a opção histórico e depois em histórico novamente. Você também pode apertar CTRL H no seu teclado com o navegador aberto e aí ele já vai abrir a opção da página do histórico de navegação para você. Vamos aqui então clicar na opção de histórico e na página seguinte você vai ver toda a lista de páginas que você acessou em um determinado período. Você pode selecionar apenas algumas páginas individualmente e apertar delete no seu teclado ou vir aqui em cima e clicar em excluir. Depois nessa janela é só você clicar em remover e as páginas selecionadas vão sair da sua lista do seu histórico. Agora se você quiser excluir todas as páginas você deve ir então na opção à esquerda em limpar dados de navegação. Ao clicar nessa opção você vai ser direcionado para uma nova página com as opções de exclusão que o Brave disponibiliza. Na opção básica ele vai deletar apenas as páginas visitadas, cookies e outras coisas mais simples do navegador. Na parte de período você pode escolher entre a última hora, 24 horas, dias ou até mesmo todo o histórico de navegação. Atenção a um detalhe, este histórico que você vai excluir seria pertinente ao seu usuário do Windows. Caso tenham mais pessoas utilizando seu computador você deve acessar o perfil delas e excluir o histórico delas também. Na opção avançada você pode marcar as opções para ele excluir as senhas que você salvou no navegador também. E na opção sair você pode marcar as opções do que ele vai deletar sempre que você fechar o navegador, ficaria uma exclusão mais automática no caso. Aqui para o vídeo eu vou usar a opção básica e vou mandar ele excluir todo o histórico, vou então em básico e depois na opção de período vou selecionar todo o período. Aí feito isso é só clicar em um par dados. Ao concluir, se voltarmos na aba de histórico você pode conferir que todas as páginas que tinham no meu histórico já foram removidas. Um outro detalhe, dependendo da quantidade pode ser que ele demore um pouco para excluir, mas geralmente é rápido ok? E se você gostou dessa dica e quer mais dicas para o Brave, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu gostei no vídeo, pois assim eu sei que você quer mais vídeos ainda sobre o Brave. E eu já tenho mais alguns vídeos interessantes aqui sobre ele, aproveita e confere aí no card, beleza? Se você tem alguma dúvida ou sugestão por favor deixe nos comentários também, eu vou ficar por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo!